Olá, seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Luciano e hoje vamos falar novamente a respeito do espada longa, vamos falar a respeito do mordal, uma técnica de uso da espada longa contra a armadura. Bom, mas em primeiro lugar, se você não me conhece, meu nome é Luciano, eu sou praticante de bujinkan, sou do quinto demo de bujinkan, em jutsu, e também estudo rima através do manual Flosso de Alatoro, e essa aqui é uma espada que eu estou fazendo aqui no canal, com o apoio dos inscritos do canal, então até se você quiser apoiar este e outros projetos do canal, você pode ajudar através do Pix, a chave está aí embaixo na descrição, ou então simplesmente curtindo, compartilhando os vídeos, comentando nos vídeos também, você ajuda bastante o canal, tá bom? Bom, então, essa aqui é uma espada medieval, uma réplica, aquilo que eu estou fazendo, né, baseado em uma espada oquechote tipo 15A, tá, então uma espada especializada para combate em armadura, ali do século XV, talvez finalzinho do século XIV, né, esse tipo de espada era empregada. E o que nós vamos falar hoje a respeito de uma técnica dessa espada, que é o mordal. Bom, então, mordal, ele é uma técnica que não está presente, tanto assim no manual que eu estudo, que é o Flosso de Alatoro, que ele é o uso de algumas armas e formas de combate da Itália, ali daquele período, tá, O mordal ali é mais encontrado nas tradições alemãs, então, basicamente, seria o emprego da espada com um porrete segurando a espada pela lâmina. Bom, e como essa espada aqui ainda não está terminada, ela ainda não está afiada, fica mais cômodo e mais seguro também de fazer alguns testes com essa espada, tá? Então, basicamente, eu peguei essa espada e uma panela que eu tenho aqui em casa, que a minha esposa odeia essa panela do fundal, né, e resolvi testar o mordal contra essa panela Para estimular ali o que aconteceria caso o mordal atingisse um capacete, né, e eu acabei encontrando alguns resultados interessantes, né, vou colocando as imagens aí para vocês verem, Mas, basicamente, no primeiro golpe, né, a guarda da espada atingiu o alvo em cheio, né, e fez uma deformação considerável ali naquela panela Lembrando que é uma panela de aço inox, mas eu também experimentei as coisas ruins do mordal, né, lembrando que eu, assim, me considero um iniciante em rima Especialmente pelo fato de que eu estudo rima há pouco tempo, tá? Rima ainda é um negócio pouco difundido aqui no Brasil, tem poucas escolas, tá? E teria que encontrar uma escola focada na esgrima alemã daquele período, no uso dessa espada pelos alemães Para eu ter uma instrução de alguém sobre o uso do mordal, mas, basicamente, fazendo esse teste, segurando a espada e empunhando ela dessa forma Batendo em alguma coisa, eu pude notar algumas coisas que eu já tinha considerado no vídeo anterior Que eu estava falando a respeito do mordal, né, porque que eu acho que é uma técnica que não é tão simples assim de se usar E talvez até mesmo questionável a atividade dessa técnica, como técnica de combate em armadura, tá? Então, basicamente, a gente tem alguns problemas aqui, né? Primeiro, a questão de cabo, tá? Então, o cabo da espada está aqui e você está segurando na lâmina, né? E quando você está segurando na lâmina, primeiro, você pode se cortar, tá? Então, uma espada pode ser afiada, pode ter danos também durante o combate, durante o uso Mas, basicamente, você tem aqui uma lâmina que, especialmente, essa aqui, especialmente nessa região aqui Ela seria bem afiada aqui, nem tanto, mas por conta da geometria da lâmina, tá? Então, mesmo depois de afiada, aqui, a espada não vai cortar tão bem Aqui ela vai cortar um pouco melhor, mas, ainda assim, aqui está afiado, né? E você está batendo, você está pondo força Existe possibilidade de você se cortar Tem diferentes formas de segurar uma lâmina, tá? Mas, mesmo entregando alguma técnica específica Isso aqui ainda é metal, né? E você segurar alguma coisa de metal e bater com essa coisa de metal em um alvo duro Como uma armadura, um capacete A sua mão vai sofrer as consequências de você não ter o amortecimento do impacto, tá? Então, o amortecimento ali em todo, na sua mão Ocorreram alguns pequenos pontos Um pouco mais doloridos na minha mão, tá? Especialmente, aqui, no dedinho da mão esquerda E no polegar da mão direita, tá? E um outro problema de eu estar segurando numa lâmina É que eu não tenho tanto controle, assim, do quanto de espada que eu projeto pra frente ou pra trás, tá? Bastão é uma segunda, tá? Então, bastão, ele é uma arma que era encontrada também na Europa, tá? Então, um quarterstaff e outros tipos de bastões Porretes, massas e armas similares, né? Batem muito mais forte do que um mordal Além do fato de que o bastão te permite escorregar as mãos, né? Então, você tem um controle, né? Característico de armas de astros, tá? Então, você pode fazer todo esse movimento Você pode controlar qual o alcance, quanto de arma tem pra frente, quanto tem pra trás, né? Porque é um objeto de madeira, tá? Isso não é possível com um mordal, tá? Então, você tem aqui uma espada afiada Escorregou a mão, meu amigo A chance de você se cortar, machucar aqui Utilizando uma espada que estivesse afiada Cara, isso aqui não dá pra você fazer Outro ponto negativo do mordal É com relação à guarda, tá? Primeiramente, falando aqui de um ponto positivo Da presença da guarda Ela vai concentrar um impacto em um certo ponto Então, se eu bater com a ponta da guarda aqui Eu tô concentrando esse impacto, o peso Da arma em uma área muito pequena, né? Isso aqui vira uma picareta, praticamente Então, a chance disso aqui causar um dano maior no capacete, na armadura E causar um ferimento bem grave Se atingir uma parte que não tá coberta por placa Ou esteja só coberta com malha É considerável, tá? Isso aqui, se pegar, vai machucar O problema é que Pode acontecer, por exemplo, de Isso aqui pegar De uma forma oblíqua, tá? Não pegar direto Pegar meio deitado, tá? Que é o que aconteceu também durante o teste Foi o momento em que Bateu com a espada um pouquinho desalinhada Ah, mas é só você alinhar a guarda com o alvo Não é tão simples assim Porque o alvo é um ano em movimento Que vai resistir, vai movimentar Então, se espanhamos que a ideia é atingir a minha cabeça Que um pouco que eu movei a cabeça pro lado Pronto, já pegou Considerando aqui a curvatura da cabeça e do capacete Que geralmente era cônico, né? Então, é mais difícil você atingir um objeto cônico Bater perfeitamente reto, né? Ainda tem um movimento Então, digamos que você atinja uma superfície assim De uma forma que a guarda fica um pouco deitada Em relação à área de impacto Aqui tá batendo em pé Aqui tá um pouco inclinado, né? Então, quando você bate inclinado A tendência é virar, tá? Especialmente por conta do comprimento da guarda Então, isso aqui gera uma alavanca Que tende a virar a espada, né? Depois que ela bate, tá? Isso tira bastante eficiência do mordal Além do fato de que isso tá torcendo a espada na sua mão E você tá segurando uma lâmina afiada aqui do outro lado, tá? Então, dependendo desse giro Se você não acompanhar o giro, né? Com o seu punho, com o seu pulso, né? Você pode acabar se machucando aqui Pela rotação de um objeto afiado na sua mão Você poderia estar empregando uma luta de couro Talvez uma proteção, uma pota de malha na palma da mão Que vai te dar alguma proteção Mas com as mãos nuas, né? Com o... Aqui, diretamente na pele É complicado Eu não achava tão interessante o mordal Antes de fazer esses testes Depois que eu fiz o teste Com uma espada que tá cega Que não tá afiada ainda Eu tenho mais preocupação ainda De pensar em utilizar o mordal como uma espada longa afiada Mas essa técnica Ela tá devidamente registrada nos manuais Nas escolas de Esgrima Alemã Então, sim O pessoal utilizava ela Tá? Mas os mesmos manuais que mostram O emprego do mordal também Mostram como se defender do mordal Que seria com a house sword Então, empunhando a espada Dessa maneira Segurando a espada aqui Pelo punho E com a mão segurando na lâmina Você tem aqui uma proteção muito grande Contra um golpe como um mordal Você virar ela, controlar E desviar ela pra algum lado E produzir algumas técnicas Que são da espada longa Em armadura Então, são técnicas Que partem de house sword Muitas das vezes Que você repele a espada do adversário E depois você direciona A ponta da sua espada Pra alguma brecha na armadura Especialmente na região do pescoço Ou na ticila Ou você pode soltar a house sword E prender o braço do seu adversário E aí você empregar a sua espada Novamente em alguma brecha Ou até mesmo bater com o pom da sua espada Aí você tem mais segurança Pra usar isso aqui como um martelo Depois que você já controlou o adversário Já segurou ele no lugar A arma dele está inutilizada Está controlada Ele não vai conseguir correr E aí você está segurando a espada pelo fim Então, muito mais seguro que você bater dessa forma Então, fica aí pra vocês esse vídeo É importante que testes como esses Sejam feitos pelo pessoal E também mais informações a respeito das técnicas Seja divulgada pelo pessoal que se dedica A essas artes E que estuda técnicas como o mordal Como empregar isso aqui De forma mais efetiva E mais segura também Pra evitar que pessoas Que entusiascas Pessoal que está querendo aprender Querendo praticar rima E que talvez não tenha Um clube por perto Uma escola, uma academia por perto Acabe comprando Uma espada pronta Uma espada afiada E vai lá tentar Bater alguma coisa com o mordal Utilizando Essa pegada com as duas mãos na lâmina Talvez Acabe resultando em uma lesão bem séria Por aí, tá? Até o momento A impressão que eu tenho É que o mordal Ele é pouco empregado E Caso ele seja empregado de forma errada Pode dar muito ruim, tá? Então Se você quer Utilizar uma espada como martelo Mais seguro Você tem um martelo de guerra, né? Que funcionaria muito melhor Como arma De impacto contra a armadura E não te colocaria Em tanto risco Quanto utilizar Uma espada com essa terra Se você gostou desse vídeo Por favor Curta, se inscreva E compartilhe esse vídeo Com os seus amigos Muito obrigado Por ter assistido esse vídeo E até mais